E aí galera, quem fala aqui é o Kotorou, Ritokini e vamos ver um vídeo para vocês, tudo belezinha? Vamos nesse Black Legend aí, é um jogo de tática aí, como um de muitos que a gente traz para o canal, então, vamos aqui em configurações, temos textura, vou deixar em alto, sombra em alto, visualização alta e processamento, vou deixar em baixo porque é desnecessário e só pesa o seu processador, sem necessidade. É, só tem em espanhol, é, então, é aceitável. Então vamos lá, vamos conhecer esse jogo, vou estar jogando pela primeira vez em Full HD, então, vamos lá, fácil, termo normal. Tá, é, Aspectos, podemos escolher aí, masculino e feminino. É, meus amigos, vocês não é muito bonito mesmo não, hein? Penteado. E aí, sim, tá mais visível. Então, eu vou pegar uma feminina aqui que eu quero ver como é que é. É, minha amiga, essa aí, tá na sua frente, sim. Pode ser esse mesmo. É, não tem muita opção, né? Não tem muita opção. Esse aqui tá, tá de boa. Cor do cabelo. Acho que tá bom. Ahn... Hum... Vou colocar um nome aleatório aqui. Beleza. A brutalidade da guerra não tem nada. E talvez os sobreviveros sofrem as maiores consequências. A cidade da cidade de Brant enjoyed the protection of trade partners for centuries. And when that protection faded, as the banners of united invaders approached, the city turned to Mephisto instead. With his one hand, the legendary alchemist created a potent brew, from which, he unleashed a dreaded fog that blanketed the streets. With the other, he spread his gift of antidote to the citizens. Mas com seus pés, ele voltou eventualmente, e tudo que escapou Gront desde aquele dia eram os sonhos de agonia e caos. E assim é a legenda de Gront. E assim é a legenda de Gront. Ok, no essencial, então mercenário, a gente tem aqui equipamentos, mão secundária, batendo, equipamento né, não sei o que, catalise, golpe catalisador, ok. Tá, selecionar minha classe? É, aqui por enquanto não dá né, para selecionar. Tem algumas habilidades ativas, tem outras passivas, somos mercenário. Tá, eu queria ver os outros ali né. Nossa, nossos companheiros aqui né. Mercenário, todo mundo está mercenário aqui. Tá, inventário. Mercenário, temos diários, combates, alquimia, temos bestiário né. Beleza. Pá, vamos lá. O que eu quero ver. Tá, esse aqui é o mapa. É, o gráfico está ok. Eu não me importo por que Johan é tão fobado com vocês. Todo novo mercenário quer que eu me deixe mais rápido do que o último. É, o que eu quero ver, é o que eu quero ver, é o que eu quero ver com vocês. Ok Ok Vamos ver se tem alguma coisa Porque Ele é um jogo De táticas Mas a gente vai ter essa Exploração Livre Beleza Vamos pegar tudo que dê pra pegar Só tá um pouco claro Eu acho que é por causa da neblina Deixa eu ver se tem Ainda tem alguma estamina Depois da sua jornada? Bem Viu que a luz? É um homem que está no entende É um homem que está falando É um homem que está falando É um homem que está no entende Mas é um homem que está no entende Mas é um olho para os novos vizitos Ask him for the key to the gate there We lock off a lot of things in grant on Johan's orders Believes it will prevent people from stumbling into places they've no business been You willingly entered this place? Should have taken the death sentence, friend Much better way out Why I'm posted here? Simple cowardice Useless in battle just like most people indoors Keep an eye out for lanterns People hiding may have interesting things to tell Could save your life someday Off you go then Here's the key to the little gate No point keeping it locked when the cult controls the entire city Ok Ok Deixa eu ver nosso inventário aqui Deixa eu ver se a gente pegou alguma outra coisa Fechados Ah tá Esses símbolos ali São símbolos Das classes né A gente tem guardião, mercenário, inquisitor e comandante Ah Ah E cada um muda habilidade né Tá Temos aqui A faca A faca A faca não vai dar muito lucro não né Mas por enquanto eu vou com ela Objetos Hum Vitrilo Restora 25 do PV Ah Restora PV também Ah Isso aqui não dá para mudar Não dá para mudar Deixa eu ver se a roupa aqui Ah Minas 10% de movimento Ah Não é muito legal né Não é Tá Não vão muito aí Por enquanto Hum Just my luck My fisty and Qutis up ahead You lot Hope you haven't forgotten how to swing those weapons Prepare your group with anything you found Can't have your die this early Take these down It's always nice to have a relic on your hand And this crossbow was too fine in the hands of the sharpshooter Shoot down any stragglers from a safe distance Chint You can have free learned abilities from any class along side the other ones Remain versatile by swinging classes often and learning new abilities Ok Bora Se tudo jogar dá para... Não, não dá para ir Beleza Agora vamos para um combate Beleza Tá, esse aqui é para colocar a posição dos nossos personagens Compação Dores Afinal Seguro Afinal Veja Inferno Compação E Action Points são usados para performar ataques e habilidades. Movement vai te permitir que você move across a field. Mix between movement and actions as you like. Once you're out of both, your turn ends. Ending your turn without spending all Action Points makes your next turn come faster. When ending your turn, pick a direction to face. Attacking from the back or side would do significantly more damage. It's with shields taking mass damage from their left and front. While those with parrying daggers would perform a counter-attack. End up talk for now. Let me remind you how it's done. These flanking and backstab bonuses only apply for melee attacks. Your prowess in battle will improve more quickly if you know how to exploit it. Attacks ranged would always count as if they were performed from the front. It's your turn now. Show me what you're worth. Expecialize. I don't get it in common as your enemies. But... Yeah, it's been good for you. Okay, for some reason we are going to move on to the ground. It's the same thing we've been used to do with? It's even if we're used to use the tactics of the movement. From the movement, the abilities of the enemies. From the enemies. Let's take a few moments. 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 Can we make a fight on the side with the enemy. Não dá pra você andar muito né, meu amigo? Tá, vamos selecionar você. Aqui nós temos um campo de movimento. Beleza? Tá, vamos aqui. Que dá pra gente usar aqui. Hummm... Fim ao estômago. Já foi? Só um golpe? Três golpes. Beleza. Tá, vamos... Tool. Também tá sem movimento. Sem pontos de movimento. Sem pontos de movimento. Sem pontos de movimento. Sem pontos de movimento. Finalizar turno. Tá, vamos... E... Eu tô jogando abanete, tá galerinha? Então... Você tá com um machado de todo tamanho e você jogou pedra. Tá certo. Tá certo. Acabou o C. Aqui. Agora. Vamos lá. Tô começando a entender o esquema seu aqui. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver se no mouse e teclado muda... Muda aqui um pouco. De toda forma, a gente vai ter que movimentar o movimento e o golpe de catalisador. Né? De todo jeito eu vou ter que usar os dois comandos. Enfim. É... Não dá pra atacar. Vamos finalizar o turno. Vamos colocar a Katoa aqui. Dá uns golpes até rápido, hein? Não tem pontos. É... Tá. Visto eu entendi. Esse vermelho em volta... É o sangue. E esse branco ali eu acho que é o nível de experiência, né? Aqui não adianta. Não adianta, não adianta. Ponto de movimento. Parece que não tem mais nada aqui. Parece que não tem mais nada aqui. É, não tem mais nada aqui. Eu vou deixar você aqui no caso de vir com algum inimigo. Agora... Vamos... Trocar, né? Não... Em... Não... 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 É, não tem mais nada. A gente se perdeu. Por causa que eu estou jogando a manete, então o comando fica um pouco embananado, mas é só pegar o ritmo aqui, tá aqui, tá aqui de novo. Tá, vamos, vamos separar, né. O que eu percebi também, eu não sei porquê, mas a gente tem que ficar toda hora selecionando o inimigo para poder fazer o ataque, ele não faz o ataque direto. Acho que é uma coisa que também eu achei muito desnecessário, se o inimigo está na sua frente, por que você já não faz o ataque direto? Tem que ficar clicando no personagem toda hora, acho que isso é mais para enrolar, né, fazer o combate durar mais tempo. Claro, você tem cura infinita, né. Não é pior? Isso aí agora, há mais cultas em frente, boa oportunidade para ver se você lembra como usar seu corpo alquimente em batalha. Pegue esses cairos, como equipamento regular, eles são equipados para o menu mercenário. Os itens consumáveis podem apenas ser usados por uma vez, mas não custa nenhum ponto extra de atingir para usar. Keep track of them, eles podem ser verdadeiros tiros em batalha. Ok, tá, vou colocar uma espada aqui, e uma outra espada. Tá, espada larga, e uma adaga. Vou colocar aqui, isso é menos 10 de movimento, não é legal, né. Mais 3, mais 3. Beleza. Aqui nós não temos, habilidade só temos uma por enquanto. Tá. Sendo machadinho, meu filho. Sendo machadinho, mas... Ainda não, hein, colocou você com armadura. Uma secundária. Tu. Tu. Não, peraí. Preciso de um marqueiro, né. Um marqueiro seria uma boa, hein. Sebra um arco aí, porque... Túnica de couro. Ué, tirou do meu? Tá certo. Não posso abrir desse lado. É, esse não é um dos melhores jogos de tática que eu já trouxe para o canal. Mas, como que... Lançou agora, recentemente, eu resolvi conhecer ele. Para ver qual que era a pegada. É, o que eu estou achando... A única parte que eu estou achando mais diferente aqui, galerinha, é essa parte livre aqui da gente poder andar, né. Mas, é muito cedo ainda para julgar o jogo. A gente tem que ver mais... Para frente, se ele... Tem uma pegada maior. Essas linhas vermelhas aqui é a linha dos inimigos, né. Que é a divisão do inimigo. Se eu passar, já vou para o combate. Então... Vamos lá. Você não vai ter muito tempo sem saber seu corpo, Alchemy. Há quatro humores de corpo. Há quatro humores, cada representado por uma cor. Red, black, white, e yellow. Algumas de essas habilidades são marcadas com corações que implicam stacks de imbalagem para esse humor. Once a right amount é aplicado, você pode catalyse eles. I'll apply negredo, a black color, with a rock. Then, I'll throw a knife to apply rubedo, the red color. Catalyzing strike will catalyze the two into a crimson catalyst. Building stacks and catalyzing them is the best way to deal damage in combat. But keep an eye on your own units. Hortys also know how to fight this way. Remember that white and red do not match, neither do black and yellow. Any stacks that don't have a match will remain on the target. Don't disappoint me. Use those knives and rocks to finish quickly. Ok, vamos lá. Ah, esse aqui era de arco, né? Eu vacilei. Ahn... Acabar meus pontos. Preciso de tu? Ahn... Alguém subiu de nível ali. Ahn... Tá, vamo lá. Com tu? Vamos te babiar. Beleza. Claro, você vai encher o sangue. Ahn... Pedrinha, né? Está na pedrinha, né, meu amigo? Ok, subiu de nível. Tá, vamo lá. Contou. Esqueci no alto, né, arqueiro. Vê só. Ahn... É bem de boa, galerinha. É bem de boa mesmo. Tá bem... Esse jogo tá muito... Mastigado. É, usar os pontos aqui. É simples. Você usa os pontos de habilidades. Pra movimentar. Usa os ataques. É... Terminou. Finaliza o turno. E... Continua. Ok. Não tem pontos. Não tem pontos. Não tem pontos. Beleza. Fora de franco. Tá. O cara tá no alto e não consegue acertar o cara do lado. Tá certo. É... Como sempre, né. Tá. Finaliza o turno. Finaliza o turno. É... Beleza. Finaliza. Finaliza. Beleza. Claro. Matagem na pedrada, né. Não tá certo. E foi. Oh, valeu a cura. Tá. Vamos... Uma pedrinha a não ser aqui. Um disparo. Botono. Tá botono. Tá botono. Tá botono. Tá botono. Os pontos. Acabou os pontos. Não dá pra te acertar. Não dá pra te acertar. Tá. Vamos... Vamos movimentar aqui. O que dá pra fazer? É... O jeito quando tá muito... Forte de alcance... Sejam umas pedradas, né. Não dá pra fazer muita coisa, né, Major? Cercar? Pronto. O que é que você quer? Vou... Mandar você pro grupo. Beleza. Mandar você pro grupo. Agora. Eu vou deixar você com... A besta aqui. Que já tá equipado nenhum, né. Objetos aqui. Temos faca. Se a gente troca pra outros personagens... Provavelmente... A gente... Pedra negra. Beleza. Hum... A gente... Deve perder eles e deve te criar outros, né. Beleza. 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 O que? Árvore do quartel. Aqui já tá mais... Da hora. O que que você tem aqui? Novos chegados para a cidade. Bem, bem, bem. Olha vocês todos. Certo. 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 E armôs e armôs keptem em boa condição. Seem their fair share of wear and tear. In rust, of course. To be used as their purpose, after all. But you let them fulfill it with dignity. Pah! I'm having like a foolish child of smithiah. I'm Oliver. Master of arms for the Gilded Claw. If you're in need of equipment, speak to me. The stock is limited at the moment. Not much to define what you called about. What can I do for you? Oh! Eu sou um cavalo. Marcos pode comprar. Então esse vai ser o... Mercador aqui. Ah... Não vou vender nada porque... A situação ainda não ta muito legal. Podemos ir com praia, né? Não. Tá, temos a missão. Eu posso te oferecer e o Claw com uma estrada de arma de arma de arma. O que eu posso fazer para você? Um branco e um pedaço, você ouve? Essas armas ficam loucas sem um proprietário. Codas de arco, de barril, de marinheiro, distrito do porto. Tá aqui em turno. Por que, olá lá! Estou acertado no inferno, não é? Se você estiver em necessidade de suprimentos médicos ou outras ferramentas, venha visitar-me. Providando ajuda e relíquio nestes tempos tentados é sobre tudo que eu posso fazer nesses dias. Estou achando para fazer alguma alquimia de novo. O que você requer, amigo da Claw? Tenha o vento em seus sails. Ei, doguinha. Ei, doguinha. Ei, doguinha. Ei, doguinha. Nós tentamos o nosso melhor para manter as pessoas longe de eles, mas lutamos profundamente. Às vezes, nós somos forçados a barrigar com os Mephistianos. E para adicionar açúcar à dor, alguns sobrevivores interpretam isso como colaboração. Se só eles sabiam o risco que nós nos colocamos. Isso faz nos perguntar por que nós estamos fazendo isso. É geralmente os colaboração dos colaborares que estão dispostos de tomar a briga ocasião. Alguns só vão nos deixar. Alguns só nos deixam. Alguns já nos entregam com um antídoto em exchange para botanicals ou vermilion. Agora, enough sobre os colaborares. Eu vou ser blunt. Nós precisamos de sua ajuda. Seu propósito na batalha é exatamente o que nós precisamos para liberar essa cidade. Em volta, nós nos apoiamos o melhor que possamos. Nós sabemos essa cidade melhor do que qualquer outro. Então, o que será? Você vai trabalhar junto conosco? Ok. O problema é... A barra desse tamanho é muito grande para passar por a cordeira. Nunca ouviu disso. É uma barreira que bloquea a entrada e a entrada da árvore. A cordeira está levantada entre duas torres. Uma na área da árvore. Uma na árvore. Uma na árvore da árvore. Uma na árvore da árvore. O colab parece ter investido algumas pessoas em mantê-la. Nós vimos alguma atividade maior perto da árvore da árvore. Uma na árvore da árvore da árvore. O acesso a esta árvore tem sido fechado como medida de segurança. Pegue esta chave. Unlocue o caminho e ligue o mecanismo na árvore. Espero que possa trabalhar e admitir os toques. É isso. Espero que esteas emagre a aquela árvore. Espero que esteja necessário. Seja com certeza. Ou seja, a primeira�ina para a árvore da árvore da árvore. Deve ser feito. Assim que está a arvore da árvore. Nós temos algumas pessoas novas, a maioria preferir cair em suas casas, escutando do culto em vez de lutar de volta. Meu nome é Karen. Eu estou em cargo de recrutamento para a nossa pequena resistência, não é que há muito trabalho recentemente. A maioria dos civis não está interessados, e nem os mercenários que vêm para a cidade, apesar dos melhores esforços de Johan. Se a nossa resistência pode mostrar uma verdadeira resistência contra os cultos, nós podemos inspirar as pessoas a pegar os armados e lutar com nós. Travendo em grandes grupos de cidade não é a coisa mais eficaz. Falei para você, eu posso ajudar com isso. Até você precisar, alguém que pudesse juntar o esforço vai ser derrubado para a luta de lutar. Eu, pessoalmente. Falei para o caminho para os recrutores potenciais na cidade. Mostra-lhes um pouco de humildade e eu tenho certeza que eles vão te repassar com a sua lojalidade. O que eu posso te ajudar? Não é muito difícil. Eu acho que é um dos mais simples de tática que eu já vi. Bem mastigado. Agora, se vocês quiserem ver outros vídeos mais difíceis de jogo de tática, tem aí no canal. Tá? É só... É só ir lá dar uma conferida. Enfim. É isso aí, Glenn. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não deixe de comentar. Dá um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Outra um desses malditos cultistas, é você? Vá! Você já levou o meu filho. Tudo que você encontrará aqui é um pedaço de luta, indo para o lugar entre os seus olhos. Tá certo. Não quero ser um menino não, hein. Enfim. É... Então é isso aí, galerinha. Se você quer um jogo de tática de... Jogo de tática de turnos... Fácil. Pra... Começar de início bem. Esse aqui é uma boa pegada. Então é isso aí. Kotaro Rito Chris saindo aqui. Falou. Até mais e... Sayonara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.